Olha só, Santa Catarina ganhou uma nova rota turística. Ela passa por municípios do Alto Vale de Itajaí, que são conhecidos pelas belezas naturais. A ideia, então, é fomentar a economia da região. A terra conhecida como a capital nacional da cebola está pronta para entrar na rota do turismo catarinense de uma forma diferente. Muita gente desconhece, mas Ituporanga também é lugar de paisagens de tirar o fôlego de qualquer um. E um projeto novo batizado como Caminhos do Campo já traz visitantes de outras regiões. Esse ônibus chegou na cidade com 26 turistas de Florianópolis, que aproveitaram para passear por seis pontos turísticos da região, parada numa feira de artesanato na Casa de Cultura de Ituporanga. A rota Caminhos do Campo é um projeto da Assessoria de Turismo e Cultura da AMARF, Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, e está implantada, então, em cinco municípios dessa região. A rota que está em comercialização no momento é a rota da Florada do Pêssego, aqui no Caminhos do Campo, que integra dois municípios do Alto Vale, que é Petrolândia, onde estão situados os campos de pêssego, e Ituporanga, onde é contemplado também a propriedade das suculentas e também dos morangos no colipague. São ricas paisagens por aqui. A flor cor-de-rosa dos pêssegueiros deixa qualquer um de boca aberta e faz, com certeza, valer a pena cada minuto investido na viagem. Para os próximos dias, pelo menos quatro grupos já têm visitas agendadas para conhecer a nova rota de turismo do Alto Vale. São turistas de Balneário Camboriú, Florianópolis e Joinville. Por enquanto, as visitas são consideradas um evento teste. Mas, se depender dos visitantes, a rota já está mais do que aprovada. Bastante importante salientar que esse movimento do turismo é muito importante para uma região nova, como a do Caminhos do Alto Vale. Todo turismo traz um movimento para a cadeia produtiva como um todo. Esses turistas estão vindo para a região com o intuito de comprar produtos que são da agricultura familiar, além de levar essas lembranças e experiências únicas que as nossas propriedades proporcionam.